Olá pessoal, vamos aprender a fazer essa receita maravilhosa de croissant. Para quem acha que é complicado, aqui eu vou ensinar de um jeito muito simples para vocês. Além do mais, fica maravilhoso. Olha como fica o croissant por dentro. Fofinho, delicioso. E aí, vamos aprender? Bom gente, então para fazer os nossos croissants, aqui na minha batedeira eu vou colocar os líquidos. Eu coloquei uns 10 minutos no freezer. O meu leite aqui também já está misturado à água, tá? Se precisar de mais líquido, a gente acrescenta água. Vou colocar também o fermento seco para dissolver. O açúcar também para alimentar o fermento. Vou dar uma mexidinha para dissolver. Gente, essa receita não pode ser feita com os líquidos quentes, assim como as receitas tradicionais. Porque como a gente precisa manter sempre a massa na geladeira, o ideal é que todos os ingredientes se mantenham frios, tá? Enquanto estiver batendo na batedeira, a nossa massa vai perdendo o frio e vai começando a esquentar. Então, se ela já estiver em temperatura ambiente, ela vai esquentar muito mais rápido e vai começar a fermentar. E é isso que a gente não quer. A gente quer que ela demore mais para fermentar, tá? Pronto. Agora vamos colocar a farinha de trigo. Colocamos aqui de uma vez. Essa receita é por gramas, mas eu vou tentar deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, ela em outras medidas, em ml, por exemplo, ou em xícara. E vou adicionar também o sal. Deixa eu mostrar para vocês como ela ficou. Ficou assim, é uma massa sequinha, não gruda na mão. E a gente tem que levar urgente para a geladeira, porque senão ela começa a fermentar. Porque, por mais que a gente tenha usado a água, a temperatura ambiente, para misturar a farinha de trigo, na hora que está batendo, ela esquenta, né? Então, por isso que a gente tem que levar agora para lá. Se ela demorar muito, ela vai começar a fermentar. Pode fermentar um pouquinho, não tem problema. Então, agora eu vou levar para o congelador. Se eu for rápida, então eu levo para o congelador, né? Na hora de fazer a... Preparar a margarina, no caso eu já estiver preparado. E se não, eu levo para a geladeira mesmo. Bom, gente, enquanto a massa está lá na geladeira, a gente vai preparar a margarina ou manteiga, né? Para colocar entre as camadas da massa. Aqui na minha cidade, eu só achei essa. Pode ser manteiga ou margarina. Você usa a que você mais gostar. Então, a que eu achei foi essa que diz folhados e croissant. E ela vem em um quilo, né? Como a gente vai usar 250 gramas, eu, a olho mesmo, eu dividi em quatro, né? Então, aqui eu já, em outra receita, eu já usei ela. Ó, 250 gramas. Mas faz de conta que ela está cheia. Como vamos usar 250 gramas, a gente precisa dividir isso aqui em quatro. Então, a olho, eu dividi ao meio. E cada metade, eu dividi ao meio de novo, né? Então, a gente vai usar isso aqui, ó, para cada receita, tá? E aqui ainda vai sobrar mais ou menos 500 gramas. Não tem problema se faltar um pouquinho, se passar um pouquinho. Então, aí eu vou tirar esses 250 gramas daqui e vamos preparar em forma de quadrado. Então, aqui eu tenho aquele saquinho de freezer, né? Para colocar comida no freezer. Eu vou colocar a margarina aqui dentro e vou tentar com ela fazer um quadrado. Só para facilitar na hora que a gente estiver colocando as camadas de massa. Então, eu vou colocar aqui, ó. Difícil, só um instante. Pronto. Rasco bem. Essa embalagem aqui, ela é bem forte. Ó. Saiu direitinho e não fez sujeito. Olha, e aqui ficou mais ou menos 500 gramas. E aí, com o rolo, a gente vai... Coloca bem no centro aqui a manteiga, a margarina. Eu já deixei ela fora da geladeira umas duas horas. Então, ela já está bem molinha. Não pode estar derretendo. Tem que estar só suave. E a gente vai soltando assim. E virando, ó. E a gente vai fazer um quadradinho com ela, para facilitar. Só assim, para dar uma maciada nela. Quadradinho. Não tem problema se ficar um lado mais fino para o outro não. Pronto. Agora, a gente vai levar para a geladeira, para descansar junto com a massa. A minha geladeira, ela não é forte. Ela está no fraquinho mesmo. Então, a gente vai levar assim. Você pode colocar na bandeja. Para ela ficar mais firminha. E aí, na hora que você for tirar do saquinho, facilita bastante. Para colocar na massa. Bom, gente. Já passou meia hora. Olha como a massa já até fermentou. Fermentou, porque aqui na minha cidade é muito quente. Tá? E por isso que ela não andou fermentando. Mas o ideal é que ela estivesse menos fermentado, tá? Mas não tem problema. A minha manteiga também, a margarina já ficou mais firme. E agora, a gente vai começar o processo de colocar a margarina dentro da massa. Vou abrir a minha massa. Coloquei farinha embaixo, um pouquinho em cima. Só um pouquinho. E vou abrir ela, assim, num retângulo. Para que a nossa manteiga, ou margarina, caiba dentro dela, tá? Então, a gente abre assim, sem colocar muita força, né? Não precisa. Beleza? Ó. Pronto. E aí, vou colocar. Pronto. Aí, agora, a gente vai cobrir. Cobre assim, ó. Só pra facilitar. E a gente vai amassar um pouquinho. A gente vai amassar um pouquinho, ó. Vai abrir um pouco a margarina que tá dentro. No vídeo pode ser que fique um pouquinho novo, tá, gente? Mas, pro ação é assim mesmo. Demora um pouquinho, mas vale a pena. Pronto. Aí, agora, eu vou dobrar aqui no meio. Mais ou menos no meio. Tentando deixar sempre ela ser o mais quadradinha possível. Ó. Ajeita aqui, pra ela ficar retinha. E aqui, eu vou colocar numa bandeja. Não vou amassar de novo. Vou colocar numa bandeja e vou levar pra geladeira novamente. Não vou abrir mais. Pronto. E aqui, eu vou levar mais 20 minutos na geladeira, pra ela firmar novamente a manteiga. Pronto, gente. Depois de meia hora, a gente volta a fazer outra dobra daquela, né? Então, aqui a gente vai desembalar. Já colocou um pouquinho só de farinha na mesa, pra não grudar. Ó, percebeu que ela tá bem durinha. A gente vai reutilizar o saquinho, tá? Um pouquinho de farinha por cima. E a gente vai abrir de novo. Tá bem firme. Por causa da manteiga, né? Se você perceber que ele tá grudando um pouquinho, põe. Farinha. Vira assim, ó. Pra não grudar. E vamos abrir, tá? Já abri. Então, aqui a gente vai dobrar duas vezes. Vamos dobrar aqui. Ó. Vamos dobrar aqui. E vamos dobrar assim, ó. Decorou? E vamos levar novamente pra geladeira. Mais meia hora. Quando a gente trouxer de volta, a gente já vai modelar os croissants. Pronto, gente. Então, depois que já passou mais meia horinha, eu acabei deixando mais, ó. E aí, na parte anterior, eu acabei dobrando assim, tá? Pra ficar mais dobras. Aí, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai cortar, né? Percebam que a gente dobrou e abriu ele três vezes. Primeira vez pra passar a manteiga. Duas vezes pra... Pra fazer as dobras. E agora, pra modelar os croissants, tá? Então, aqui, ó. Eu deixei ele uns quarenta minutinhos. E aí, ele ficou bem firme. Porque a ideia é essa. Se você deixar ele esquentar, né? Digamos assim, não vai ficar... Não vai ficar as curvinhas, tá? As curvinhas não. É, as aberturinhas. Ó. É um pouquinho difícil de abrir assim, mas com paciência, ó. Dá certo. Tá bom? Então, vamos abrindo aqui. E aí, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Pra facilitar, gente, eu vou cortar aqui ao meio. Porque, olha, a espessura que ele tá. E eu prefiro... Eu ainda preciso que ele fique mais fininho. Tá? Então, eu vou cortar aqui ao meio. Mais ou menos. Não vai interferir em nada, tá? Só pra facilitar a modelagem. Olha como já dá pra ver as camadinhas de... As camadinhas, ó. Tem várias camadinhas de... Tá vendo? De margarina, né? Manteiga e massa. Vai ficar lindo. Esse eu vou reservar aqui. E vamos continuar abrindo esse, tá? Terminando aqui, gente, ó. Coloco aqui o queijo moçarela. Esse é muito grande. Deixa eu tirar esse preço. Ó, alguns eu fiz sem, tá? Esses menorzinhos, assim, eu não coloquei queijo. Vou deixar o queijo no grande mesmo. Mas é pra variar, tá? Esse daqui eu não vou colocar. Olha, esse croissant, gente, você não consegue comer somente um. Você vai querer comer vários. Ó, aqui você dá uma apertadinha no queijo. Puxa a pontinha, ó. Tem que ser rápido pra não esquentar tanto a massa. Ela já vai... Se ela esquentar, ela já vai fermentando. Pronto. Aí eu vou colocar todos na forma de novo. Pronto, gente. Todos os croissants modelados, né? Alguns tem queijo, outros não. Já dobraram de tamanho os nossos croissants. Aí, agora a gente vai pincelar com o ovo. Como eu falei, eu prefiro o ovo inteiro batido do que só a gema, que ele não fica tão escuro. Ele fica mais pra douradinho. Meu forno já tá pré-aquecido. Eu vou usar o forno elétrico. Aqui no forno elétrico, eu vou deixar somente as resistências de baixo, tá? Assim como se fosse o forno a gás. Até dourar. Não tem muito quantos minutos exato, né? 180 graus e esperar a dourar em cima. Ele ficou no meu forno 35 minutos. Olha que bonitinho. Se vocês se dedicarem a não fazer assim como eu e fazer separadinho, ele também fica bom. Vou tentar colocar uma foto aqui de uns que eu tenho, que eu fiz, que ficou tudo bem separadinho, tá? Olha que fofura que ficou, olha. Eu vou cortar esse daqui pra vocês verem como ficou por dentro. Como ele ainda tá morninho, ele vai... É, não dá pra mostrar muito, mas olha, gente. Que delícia as camadinhas aqui. Olha, bem separadinho a margarina da massa. Ficou uma massa crocante, ó. Ó, bem... Bem fofinho, ó. Gente, fica uma delícia. E ele fica, ó, crocantinho. Bom, gente, essa foi a receita. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas croissant não tem jeito. Tem que ser a receita completinha, com bastante explicação. Então, se você gostou dessa receita de croissant, não se esquece de dar like no vídeo. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Assista os outros vídeos do canal que tem muita receita boa, tá? E compartilha essa receita maravilhosa com todo mundo que você conhece. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!